Mais médicos têm crescimento de 208% nas cidades da região. Número de profissionais subiu de 85 para 262 no período de 18 meses. Maior avanço foi registrado em Rio Grande da Serra. Olá, para você que nos acompanha, eu sou a Raiane Marie e esse é mais um episódio do quadro Notícias do Dia com oferecimento da Casa da Esperança. Saúde humanizada com excelência e solidariedade. Em política, indicado por Paulo Serra do PSDB, Gilvã do PSDB lidera a corrida pela Prefeitura de Santo André. Episódio da inauguração de maquete por Lula resulta em ataques a José de Felipe Júnior do PT na Câmara. Em sete cidades, ritmo nascido na periferia se impõe como símbolo de resistência social. Em economia, produção de motos avança 13% no primeiro semestre. Financiamento de veículos atingem a marca de 3,4 milhões. Finalizamos com esportes. Palmeiras divide a liderança com Botafogo depois de bater o Atlético. Quer ficar por dentro de todos estes assuntos e muito mais? Então nos acompanhe por meio das redes sociais e acesse as matérias completas disponíveis no nosso site. www.dgabc.com.br Nos vemos na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você e até mais.